Isso é Marcelo Batista Lisbrava do sertão, eu conquistei o seu coração e tenho ele pra mim A minha riqueza é ter a certeza que o nosso amor não vai ter fim Lisbrava do sertão, eu conquistei o seu coração e tenho ele pra mim A minha riqueza é ter a certeza que o nosso amor não vai ter fim Se minha vida fosse diferente, era ruim Alô meus parceiros, Lucas Ferrari e Lisboa, brigaram pela canção Tamo junto! Alô meu parceiro, Arine Nils, esse é top de verdade Eu nasci no meio do mato, tomando um bandido e ajo lá no pé da serra Meu esporte é aqueada, cantoria e voada não é do pé Não sou filho de fazendeiro, meu pai era vaqueiro e eu herdei o dom Minha dança é meu cavalo, com relívio ser do lado todo o tempo é bom Lisbrava do sertão, eu conquistei o seu coração e tenho ele pra mim A minha riqueza é ter a certeza que o nosso amor não vai ter fim Lisbrava do sertão, eu conquistei o seu coração e tenho ele pra mim A minha riqueza é ter a certeza que o nosso amor não vai ter fim Lisbrava do sertão, eu conquistei o seu coração e tenho ele pra mim A minha riqueza é ter a certeza que o nosso amor não vai ter fim Lisbrava do sertão, eu conquistei o seu coração e tenho ele pra mim A minha riqueza é ter a certeza que o nosso amor não vai ter fim Se minha vida fosse diferente, era ruim Solta, nem manguenta, também toca o vaqueiro Meu parceiro Calon, esse é top de verdade Ô meus vaqueiros, isso é Marcelo Batista Sucesso novo! Foi naquela vaqueada que eu te conheci No primeiro momento quando eu a vi O vaqueiro chonou Você toda produzida de bota e chapéu Me olhou com seus olhos de mel O amor me pegou Quem foi que falou que o vaqueiro não ama? Quem disse que o vaqueiro só gosta de cama? Aí você se engana Quem foi que falou que o vaqueiro não ama? Quem disse que o vaqueiro só gosta de cama? Isso é só bambam Na verdade é que o vaqueiro ama Foi naquela vaqueira que eu te conheci No primeiro momento quando eu a vi O vaqueiro chonou Você toda produzida de bota e chapéu Me olhou com seus olhos de mel Me olhou com seus olhos de mel Isso é só bambam E isso é só bambam Na verdade é que o vaqueiro ama Pra quem também tem sentimento Isso é o vaqueiro Sucesso novo Chama Olha o piseiro Olha o piseiro do vaqueiro Isso é Marcelo Batista Chama na bota Ela mora na cidade Ela é outro nível Filha de patrão Não nega minha realidade Não nega minha realidade Sou um simples vaqueiro Aqui do sertão E o que deixa ela mais bela É sua simplicidade E a sua tensão Parece coisa de novela O que aconteceu Veio do coração Termino sua faculdade Prometo não vou lhe atrapalhar Ter tudo não é ter felicidade O importante é nada faltar Vem ser minha raqueirinha Diga sim Prometo lhe dar o melhor de mim A gente vive aqui no meu cantinho E por você eu vou até o fim Vem ser minha raqueirinha Diga sim Prometo lhe dar o melhor de mim A gente vive aqui no meu cantinho E com você eu vou até o fim Eu cuido de você Você cuida de mim Vem dar sempre trabalhando Meu vaqueiro João Batista Chama por força meu vaqueiro Representa papai Isso é Marcelo Batista menino Chama E o que deixa ela mais bela É sua simplicidade E a sua tensão Parece coisa de novela O que aconteceu Veio do coração Termino sua faculdade Prometo não vou lhe atrapalhar Ter tudo não é ter felicidade O importante é nada faltar Vem ser minha raqueirinha Diga sim Prometo lhe dar o melhor de mim A gente vive aqui no meu cantinho E com você eu vou até o fim Vem ser minha raqueirinha Diga sim Prometo lhe dar o melhor de mim A gente vive aqui no meu cantinho E com você eu vou até o fim Eu cuido de você Você cuida de mim Meu parceiro Adão Divulgações Chama na bota Que no chinelo escorrega menino Olha o raqueiro Marcelo Batista Cerveja derramando e o coração sangrando Eu gritando seu nome na mesa de um bar Daqui a pouco o garçom já tá me expulsando Esquece ela não vai mais voltar LK divulgações União do meu Biauí Tô chegando Música Depois que você foi embora toda solidão E agora o que que eu faço com meu coração Eu já fiz de tudo por essa paixão Mas perdi a linha entrei na contrapão Eu sei que vacilei mas todo mundo erra Eu sou humano e não sou perfeito Mas é tentando que a gente acerta Te amo demais e esse é meu defeito Minha felicidade com você foi embora E hoje esse vazio que me apavora Agora de saudade esse raqueiro chora E nossa música tá tocando agora São cinco da manhã e amanhecendo o dia Ainda estou bebendo pensando em você E quando eu chego em casa enquanto ela vazia E desse jeito vou enlouquecer Cerveja derramando e o coração sangrando Eu gritando seu nome na mesa de um bar Daqui a pouco o garçom já tá me expulsando Esquece ela não vai mais voltar Cerveja derramando e o coração sangrando Eu gritando seu nome na mesa de um bar Daqui a pouco o garçom já tá me expulsando Esquece ela não vai mais voltar São cinco da manhã e amanhecendo o dia Ainda estou bebendo pensando em você Mas quando eu chego em casa enquanto ela vazia E desse jeito vou enlouquecer Cerveja derramando e o coração sangrando Eu gritando seu nome na mesa de um bar Daqui a pouco o garçom já tá me expulsando Esquece ela não vai mais voltar Cerveja derramando e o coração sangrando Eu gritando seu nome na mesa de um bar Daqui a pouco o garçom já tá me expulsando Esquece ela não vai mais voltar Chama no friseiro do rock Isso é Marcelo Batista A batia temida Meu parceiro Alisson Foi naquela vaqueada que eu te conheci No primeiro momento quando eu a vi O vaqueiro chonou Você toda produzida de bota-chapéu Me olhou com seus olhos de mel O amor me pegou Quem foi que falou que vaqueiro não ama? Quem disse que vaqueiro só gosta de cama? Aí você se engana Quem foi que falou que vaqueiro não ama? Quem disse que vaqueiro só gosta de cama? Isso é só pão Na verdade é que o vaqueiro ama Foi naquela vaqueada que eu te conheci No primeiro momento quando eu a vi O vaqueiro chonou Você toda produzida de bota-chapéu Me olhou com seus olhos de mel E o amor me pegou Quem foi que falou que vaqueiro não ama? Quem disse que vaqueiro só gosta de cama? Aí você se engana Quem foi que falou que vaqueiro não ama? Quem disse que vaqueiro só gosta de cama? Isso é só pão E isso é só pão Na verdade é que vaqueiro não ama Na verdade é que vaqueiro ama Vaqueiro também tem sentimento Isso é Marcelo Batista Sucesso novo Chama E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto